Alguém olhar para a arte transformista ou para a diversidade com outros olhos e com mais respeito, minha função já vai ter sido concluída. Essa luta não é só a favor da minha comunidade. Eu não gosto de pensar da ideia de que a gente está aqui para, de alguma forma, competir ou anular a cis-heteronormatividade. Na verdade, a gente está aqui lutando por respeito, por amor, amor à diversidade, respeito a todos. E quando eu digo todos, eu incluo exatamente todos. E eu penso também que esse concurso, hoje, passando por essa reformulação, dando esse passo além, ele não anula essa história de quase 50 anos desse concurso. Cada uma das missas que passou por esse concurso e pôde carregar essa coroa, deixou o seu legado, deixou a sua marca e construiu para que a gente pudesse chegar hoje nesse momento. Esse foi o meu segundo ano e isso é incrível porque a gente sai daqui e quando a gente perde, claro, eu acho que o termo nem é perder. A gente não conquistou a coroa, a gente sai um pouco triste. E aí a gente repensa, será que é isso? Será que eu volto? E eu descobri nesse percurso de retornar ao concurso que eu amo esse concurso, que eu amo essa história e que por isso eu queria tanto essa coroa. E eu não enxergo a coroa como objetivo final. A coroa sempre foi, de fato, uma chave que eu espero que agora abra inúmeras portas, como essa aqui, como esse espaço, e que a gente possa fazer uma transformação grandiosa com o uso dessa coroa durante esse reinado. E esse reinado está só começando, é desafiador, eu confesso, mas eu espero que eu consiga, por onde eu passar, deixar um rastro aí de respeito, de amor e de empatia. Acho que essa é a maior missão como Miss Brasil Gay. Então, vamos lá.